Beleza, como é que vocês estão? Vamo lá enquanto John Seed e Fawzend Pro nosso confronto final E tentar libertar nossa amiga que tá com ele Vem galera, vamo dar uma olhadinha aqui no mapa rapidinho Aqui no mapa eu terminei de desbloquear As bases Da seita Aqui na região do John Seed E fui em todos os Pontos de tesouros do mapa Fiz uma graninha aí E agora a gente vai direto Pra Fawzend, exterminar ele Beleza Aqui no mapa a gente já fiz 3 Especialistas em recrutamento 28 missões concluídas Que são as principais Faltam as paralelas Que eu não vou fazer agora Posto avançado já foram 7 E propriedades da seita destruída Ou seja, aqueles silos Vão Tá mandando um salve aí pro meu amigo Cícero De São Paulo Que tá aí me acompanhando Salve pro meu amigo João Faria De Caçapava Que também tá acompanhando Pedro Henrique de Barra Mansa É É Deixa eu ver Mas quem que eu lembro aqui Galvão de Pindamonha Gabba Lá da faculdade Vou avançar Tentar uma visão melhor E vamos ver Que que a gente tem por aqui Se eu já consigo avistar alguma coisa Por enquanto não Parece que a cidade tá limpa Aí Aí a minha roda de arma Minha pistola padrão Minha metralhadora padrão E o meu arco padrão Eu vou chegar de Metralhadora Beleza Beleza, parece que eles estão dentro da igreja Vamo que vamo Ah, já tô vendo um Gente correndo por aqui Cidade tá deserta Pô, deveria ter trago mais um caminhão de gasolina Eu ainda não trouxe Teria dado Mas enfim Depois eu faço isso Eu ainda não conclui os caminhões de gasolina Falta um Eu achei que automaticamente na hora que eu entrasse aqui Ia Ia dar ruim Oh, o cara é muito psicopata Parece um casamento, mano Olha Casamento de John Seed Quem que é esse? Não, não, o pastor não Ainda bem Posso não usar essa roupa Oh Ele sabe algum truque? Da hora, hein Vamo 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 lá Vamo iniciar Ui Pouco louco Não se mexa Não se mexa É pra dizer fúria aqui, não ira Pecados Pecados Requerem exposição para serem absolvidos Se escondermos nossos pecados Somos Você não vai mais se esconder Seu verdadeiro eu Será derramado Neste chão à vista de Perfeito Perfeito Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé Vamo começar Vamo começar Cara, cadê a nossa amiga? Ai Meu Deus Eu trouxe um outro amigo para sua expiação Nossos devotos Estamos aqui reunidos para testemunhar Seu filho é barbota Ele trocou de bíblia Nossos devotos Estamos aqui para testemunhar Nossos devotos Estamos aqui para testemunhar Aqueles dispostos a expiarem seus pecados Aqueles dispostos a expiarem seus pecados Você, Nick Rye Vai ter sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, Nick Rye Ai Caralho Não Eu nunca vou me render a esse psicopata E aí está O cara queria fugir Ele tem culhões Sempre pensando em si mesmo O que o que ele disse? O que será que ele disse? Será que estão com a família deles? Sim, eu vou espiar O poder de lavar seus pecados, o poder de se libertar. Se eu tiver escudo, eu não vou me render. É só uma palavra. Tá bom. Resolvi dizer sim, só porque eu posso tomar. O poder de lavar seus pecados, o poder de lavar seus pecados, o poder de lavar seus pecados. O poder de lavar seus pecados. Puta merda Tô mal Vambora Vai E vamo meter bala Adoro Susto Lado direito Atire nessa E a gente tem o pessoal Foi um concluído durante a semana deixando o público os turistas aliviados Os caminhoneiros estão contentes pois a estrada famosamente escurragada era conhecida por causar danos a meículos grandes Muitas empresas de transporte de Montana disseram que o problema estava diminuído o número de caminhoneiros de su... E aí atrás, fogo neles, feita apurou os pneus. E aí atrás, fogo neles, feita apurou os pneus. E aí atrás, fogo neles. E aí atrás, e aí atrás. Fogo, né. E aí atrás, e aí atrás. Renato, desceu. a gente vai se marcar matado o motorista por isso estava de boa eu vou dar o fora daqui bem na frente então vamos ser uma caixa eu prefiro a minha atendidora porque eu tenho um filho de mira oh oh shit eu não vou deixar aquele filho da puta sair impune eu posso levantar se você quiser é só chamar não 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 Como é que eu subo nesse... Caramba, eles mandam eu vir pra esse avião, mas como é que eu piloto ele? Acho que eu tenho que subir na asa... Que bosta... Beleza, vamo... Vamo embora... Perfeito, perfeito... É, é só chamar... O portão do Eden mexeu com as pessoas erradas... Não vou brigar esse filho da puta! Nick Ryan? Você já se esqueceu do que eu te falei? Vá se fuder! Você é um demônio e a gente vai te mandar de volta pro inferno! Você ouviu? Vai sentar no colo do capeta! Ora, ora, ora! Com a ira pode ser contagiosa! Vou ter que matar vocês dois! Agora eu peguei, tio... Beleza... Você se recusa a dizer sim? Se recusa a ser salvo? Você! Papai te dei uma chance de salvação e você a jogou pela janela! Veja só o que você fez! Veja a ira que você causou! Ah, tamai... Já disse antes que eu odeio! Colocar um avião vou lá... Não sei se todos os mísseis, não acertei nenhum. Você está me forçando! Não vou deixar você arruinar o que a gente construiu! Não, não! Eu estou perdendo o controle! Perfeito! O avião do John caiu! Que o pai o proteja! Ah, ele soltou! Irmãos! Irmãs! Não, irmão! Estamos preparados para isso! O pai nos mostrou o caminho! Prepare o meu portão! Vamos ajudar vocês! Nós vamos esperar pelo colapso juntos! Ah, está aqui! Não! Não! Não, não! Cara na mão! Não, não! 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 Achei que dava pra matar na mão, mas depois de uma flechada que eu acertei nele, ele não morrer, mete pistola. Já era John. John Seed. E se o Joseph estiver certo? Você já parou pra pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olhe ao seu redor. Este mundo está no limite. Dá pra sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Eu ainda dava mais uns dois tiros ali na cabeça só pra garantir. Não acredita. Subiu! 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 O que é isso?